Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, chegamos a hora aqui do Mr. M News respondendo aos inscritos do canal, é, eu respondo aos inscritos do canal, agora todo dia eu estou tentando responder, pelo menos é, porque tem muita gente que me pergunta e não dá tempo para eu responder lá e tem coisa que eu quero falar assim ó, no tete a tete com você. E hoje então eu recebo a pergunta aqui do meu amigo, deixa eu ver se aparece em tamanho maior, o Leandro, né, o Leandro dos Santos, ó, amigo, você acha que esse próximo concurso do MPU vai continuar chamando pouco como foi em 2018 e sobre a remuneração dos tribunais federais como técnico foi para nível superior? A remuneração tende a aumentar, vi por alto que existe uma PL que quer equiparar o salário dos servidores dos tribunais com a remuneração das carreiras fiscais, o que, bom, carreira fiscal é meio difícil porque assim ó, auditor ganha 23, 24 mil, tá, e o analista ganha 12, 3 mil. E o que eu acho aqui que nós teremos, tá, sendo sincero para vocês é aquela equiparação diferença não tão grande, né, por exemplo, hoje em final de carreira e é o que eu queria trazer para vocês agora uma reportagem onde que eles mencionam que é uma diferença aí de 14 mil, tá, 14 mil em final de carreira um técnico do MPU contra 22 mil e pouco, quase 23 mil a carreira de um analista. Então, olha, 8 mil reais de diferença, são 69% a mais, é o que traz a Federação Nacional de Servidores da Justiça Federal, tá, então existe uma campanha para diminuir essa diferença, ainda mais que agora o cargo é de nível superior, tanto do MPU, TRF, TRE, então por isso o cargo de técnico passa a ser também uma possibilidade de você entrar no serviço público e eu acredito que essa diferença vai diminuir. Hoje o inicial é 8 mil e 500 contra 13 mil, mais ou menos, acho que é isso, de analista. E deve ter uma valorização no cargo de técnico, eu acho que esse salário vai chegar aí de 13 para 11, talvez, porque os dois têm nível superior e fazem um trabalho muitas vezes semelhante, né, até o chefe do cartório pode ser, por exemplo, um técnico e não um analista. Então, tudo isso leva a crer que, respondendo a sua pergunta, eu acho que a valorização vai ser no sentido de diminuir essa diferença de analista para técnico. Quanto a equiparação com a carreira fiscal, acho difícil pelo meu auditor ganhar 30 mil. Dificilmente nós chegaremos a uma carreira de analista ganhando perto dos 30 mil, né, porque o técnico ganha hoje 12 mil, 13 mil reais o analista dos cargos fiscais federais, tá certo? Então, essa é a minha opinião quanto à equiparação, tá? Quanto às poucas chamadas, lembrando que o MPU chamou basicamente até a posição 900 e alguma coisa, mil na chamada nacional. Depende do estado, chamou, por exemplo, Rio de Janeiro, acho que chamou 60, 70, uma coisa desse número de chamados, né, teve um número de chamados e a quantidade de número que chegou à posição, tá? Então, eu sei que está na posição 900, eu tenho um exemplo, eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu coloquei no meu telefone celular, que eu tenho um exemplo aqui, olha, eu tenho sim, ó, por exemplo, tá, o último candidato aqui no MPU tem sido chamado para assumir em Amazonas, tá? No estado de Amazonas nós tivemos concurso para lá, então isso é uma pegada do MPU. Você pode fazer, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco, ó, abriu vaga num estado que não teve concurso, eles vão para o chamado nacional. Então, olha só, o candidato 998 do concurso assumiu no Amazonas, eu acho que em Manaus, tá? Ele foi à posição 650 no Distrito Federal. Então, veja, ele ficou em 650 no Distrito Federal, 998 a nível nacional, né, e foi chamado para escolher se ele queria ir para o Amazonas. Inclusive, eu tenho o Hugo de Freitas aí, que é um dos maiores canais de concurso aqui, é um concurseiro, né, que assumiu um mês do TJ, depois largou e voltou a ser, agora não é mais concurseiro, na minha opinião, ele é um youtuber que fala de concurso, é muito bom o canal dele, que dá dicas de como passar. Ele passou no TJ de São Paulo, né, então assumiu o TJ de São Paulo e preferiu estar do lado de cá, que eu não estou também, eu estou aqui do lado de cá, mas eu sou concursado, e auxiliar você a passar, tem a empresa 1, 2, 3, 4, 6, junto com o Matheus da Maldita FCC. É isso, né, é isso aí. Então, ele chegou a ser convocado aqui, porque ele passou cento e poucos para o Rio de Janeiro, que não deve ser chamado, mas ele foi convidado a escolher uma das comarcas aqui do Amazonas, e ele está em 1.200, acho, na geral. Então, como eu digo para você, se você não tem problema de ir para qualquer estado, o MPU pode ser uma oportunidade, que mesmo você não ficando nas vagas do seu estado, você pode ser chamado para assumir em outro estado que não tenha tido concurso, tá bom? Então, o Amazonas não teve concurso, e nós tivemos 43 nomeações no estado, tá? Chamando todos da lista nacional. Eu acredito que o MPU não deve sofrer grandes modificações, deve continuar na mesma pegada de nomeações, não acho que vem menos nem mais. A questão que o MPU vem é o cargo de policial. Quem quer fazer para policial, e aqui meus amigos, aqui das carreiras policiais, deve ter aí 300 vagas no MPU para você se tornar um policial, né, que você vai ganhar, inclusive, 1.100, 1.200 reais a mais por ser policial. Então, o teu salário técnico do MPU vai ir para 11 mil reais com vale alimentação, o que é um ótimo salário, só paga melhor que isso a Polícia Federal, a Polícia Civil do Amazonas e eu acho que a PCDF. São as três polícias que pagam nesse patamar. Tá certo, gente? Então, aqui esclareci o MPU, respondi ao meu amigo inscrito aqui do canal, e amanhã eu trago mais uma resposta aqui no Mr. M News para você que deixa a sua pergunta. Tá certo? Então, me despeço aqui, o jornal hoje demorou um pouquinho mais, 33 minutos. Falamos de várias notícias aqui no nosso canal, no meu e no seu Mr. M News. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos. Um grande abraço e seja parte do canal.